Canal Duplo Imitando apresenta Botafogo, Botafogo, Série B desde 1910 O Foguinho se lascou no jogo dos desesperados O Vasco praticamente decretou o rebaixamento deles E o Vasco começou em cima do Foguinho e quase faz um golaço Foi mesmo, João, mas logo depois começaram o massacre Tales Magno faz 1x0 Aí começava o chororô da estrela solitária E a sorte do Botafogo é que Cano deve ter passado a noite acordado jogando Free Fire Não tava inspirado Senão a peça seria maior Uma leruada grande E continuou amassando Botinha O primeiro tempo todinho o Botafogo não deu um chutezinho sequer no gol Nem suaram o cabelo do sovaco, João Até que no segundo tempo surge a reação da estrela E calou, quase calou o DJ São Januário Mas salvaram o gol em cima da linha Quando a fase é ruim, nada dá certo Chico Xavier O Vasco voltou pra cima Até que fizeram o segundo Andrei, o nome da fera Vasco 2x0 E se Cano tivesse bom, ia maltratar mais que vilão de novela mexicana Mas na sequência, pra terminar de lascar de vez, pênalti pro Vasco E láiá E quem foi pra bola? Picape Botou pra dentro e apagou o fogo do quase rebaixado O Botafogo saiu mais doído que danar o dedo mindinho no batente É, eu falei que ia chegar chegando e bagunçando a jogadora, tá certo? Eu sou muito bom, eu domino a profissão Você sabe o que é um 4141? Eu ensinei muita gente a jogar bola Ah, eu não sei o que aconteceu A gente entrou em campo, tinha uma bola Um monte de jogador de preto correndo A gente ficou sem entender Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera